O rádio completa na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, 95 anos. E para celebrar a data, o CERT-MG, com o apoio da Amirti, realizaram o evento rádio, sempre presente na vida da gente. Autoridades políticas e radiodifusores estiveram no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para a comemoração. Nós estamos aguardando aqui mais de mil pessoas. É todo o mercado, o pessoal que trabalha nas agências de propaganda, os funcionários da rádio, as rádios do interior, das rádios da capital, porque são esses funcionários que fazem o rádio, cada vez maior, melhor e mais forte. Quem esteve presente pode aprender mais sobre os desafios que os radiodifusores enfrentam atualmente e como enfrentá-los. A tecnologia entra e ela muda o modo como a gente faz tudo. E aí, por causa disso, a gente tem que prestar atenção no que é relevante ou não para cada público nesse cenário, para que a gente possa, com a rádio, se apropriar tanto dessas tecnologias, quanto produzir os conteúdos adequados para essas pessoas. Além da palestra, quem esteve no evento pôde acompanhar os números de audiência que comprovam que, de velho, o veículo não tem nada. O rádio está com força total. O rádio segue com alcance em 87% da população. Aqui em Belo Horizonte, esse alcance é ainda maior, 95%. Na média das 13 regiões metropolitanas, são 52 milhões de pessoas ouvindo o rádio. Eu aprendi a fazer rádio quando ainda era cartucheira, quando ainda era acetato, era o vinil. Era difícil. Hoje, com essa facilidade que tem, com as ferramentas digitais que nós temos, com essa quantidade de oportunidade que o rádio está tendo, de crescer, de desenvolver em multiplataformas, é uma coisa, assim, que é satisfatória demais. Com quase um século, o rádio tem um papel fundamental na vida de muitas pessoas. Mesmo com a internet, o veículo não perdeu o seu espaço e é garantia de sucesso na carreira de muitos artistas. O rádio, ele é o propagador, ele é aquele que replica a nossa obra e tal. É um contato direto com quem ouve a nossa obra e gosta, né? O Skank sempre tabelou, sempre, né, sempre interagiu muito com o rádio. Nossa história é muito em cima do rádio, o rádio nos aproxima muito do ouvinte. Então, é importante, né? Nessa seara que o Skank transita, nesse universo, o rádio é fundamental. E mesmo com a internet, o rádio ainda é um auxílio na divulgação das novas músicas, né, Lu? É, o rádio, para mim, inclusive, a importância dele é tão fundamental que antes de eu ser músico, antes de eu fazer música, eu me informava sobre música pelo rádio. Então, o rádio fez parte da minha formação desde criança, ouvindo o rádio. E quem esteve no evento, gostou. E soma muito nesse dia tão especial que é para a mídia, rádio, e num momento tão especial para a gente também, que a gente começa a entrar nesse mercado com a Rádio Super Notícia FM 91.7. com essa expectativa e para nós, assim como para as outras empresas, foi muito positivo, porque isso nos dá uma clareza do que o mercado espera de nós. A MIRTE, junto com a SET-MG, estão de parabéns, belíssimo evento, né, comemorando aí o dia, o dia do rádio. Muito bom o evento, agora tivemos um show, palestras também muito interessantes. A MIRTE, junto com a SET-MG, estão de parabéns, belíssimo evento.